Meu nome é Jorge Vicente Valentim, eu sou professor associado do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos e também é professor do quadro permanente do programa de pós-graduação em estudos de literatura do Centro de Educação e Ciências Humanas. Eu sou um professor deste departamento que trabalha em dupla área, eu trabalho com literaturas africanas de língua portuguesa e literatura portuguesa e basicamente o meu enfoque de pesquisa tem sido exatamente a produção contemporânea de 75 para cá, no caso dos países africanos, que é exatamente a data que demarca a independência desses países, e pós-74 que é exatamente a época que demarca o final da ditadura salazarista em Portugal. Essas duas pesquisas foram feitas a partir de uma pesquisa primeiramente quantitativa, porque houve uma série de coletas de dados e de informações e depois, claro, a pesquisa seguiu uma metodologia analítica a partir exatamente de correntes críticas e teóricas que privilegiassem e contemplassem especificamente essa produção mais contemporânea. As duas pesquisas, de uma certa maneira, já renderam dois livros, um deles é o que saiu sob a chancela das edições da Universidade Estadual do Amazonas, em 2012, que é especificamente sobre literaturas africanas, e o outro que foi resultado do meu pós-doutoramento realizado em Portugal, que foi, inclusive, finalista do Prêmio Jabuti em 2017. Na verdade, eu iniciei todo esse meu processo de pesquisa nos estudos literários por um viés completamente diferente. Eu comecei trabalhando com estéticas comparadas, os diálogos possíveis entre literatura e música, a partir de três obras do final do século XX, em Portugal, só que os nossos horizontes acabam se expandindo para outros campos também. Eu acho que eu tenho um pouco dessa coisa da inquietação e do desassossego da pesquisa, porque sempre que aparece alguma coisa nova, aquilo desperta a minha atenção. É o caso agora, por exemplo, da minha pesquisa atual, em que eu venho trabalhando especificamente sobre nomes da novíssima ficção portuguesa e como eles têm aparecido dentro do mercado editorial brasileiro. O caso da Alexandra Lucas Coelho, o caso do Nuno Carmaneiro, o caso da Dulce Maria Cardoso, e outros nomes que vão surgindo gradativamente, que vão entrando para esse quadro de possibilidades aos leitores brasileiros. Basicamente, a minha pesquisa tem se concentrado especificamente na produção contemporânea dessas literaturas de língua portuguesa, especificamente Portugal e África, e como elas circulam entre os leitores brasileiros.